Olá, direto da redação vamos aos temas e assuntos que farão parte da edição 1271 da revista Avicultura Industrial. Rede de Sensores Sem Fio para Aviários está no foco central dessa edição que demonstra um experimento que monitora diversas variáveis como temperatura, umidade, pressão, luminosidade e outros itens no campo. Na sessão Estudos da Embrapa, artigo debate o intenso uso de tecnologias dentro dos sistemas de produção animal, englobando toda a cadeia produtiva. Matéria especial retrata as adequações dos produtores à Instrução Normativa nº 8-2017, que trata de normas de biosseguridade, principalmente com relação ao telamento de aviários em todo o país. Artigo debate as alternativas aos antimicrobianos utilizados como aditivos melhoradores de desempenho e o uso prudente desses antimicrobianos na avicultura. Matéria especial retrata a questão da proliferação e controle de moscas dentro das granjas, um dos principais vetores de enfermidades para as aves. Não perca esses assuntos e todas as novidades da Avicultura Industrial 1261. Participe conosco dessa edição.